Item 13. Processo 48.500.0047.39.2014.90. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Santo Antônio Energia S.A. Saesa, em face do despacho 946 de 2018, que indeferiu o pedido de medida cautelar apresentado pelo recorrente, com vistas a suspender a cobrança dos débitos atinentes ao fator de disponibilidade FID relativos às operações no mercado de curto prazo e deu outras providências. O relator, o diretor André Peptoni da Nóbrega. Senhores diretores, a gente tinha feito a análise aqui do recurso, entretanto, ao entrar no plenário para a sessão da agora à tarde, recebi uma carta aqui da Santo Antônio Energia que vem manifestar a desistência do pedido de reconsideração interposto em face do despacho 946 de 2018. Então, diante disso, a gente vai mudar a instrução e submeter aqui a apreciação dos senhores, que ia homologar, então, a desistência do recurso e arquivar o processo em função da desistência por perda de objeto. Poderia ser monocrática, mas como está escrito, eu não queria tirar de pauta e fazer método monocrático e propor, se não houver objeção, que seja uma decisão do colegiado. É, só estou mudando o encaminhamento. E a decisão seria pelo arquivamento? Seria pelo arquivamento por perda de objeto. Por mim, perfeito. Eu faço ajuste no voto e encaminho nas 48 horas que me cabe regimentalmente. Aí você vai relatar? Não, é, diante do, fazer o relatório, diante do ofício, não tem um número aqui, então, é do agente, é apresentado por seu advogado, que pediu a, alegou a desistência do recurso e, diante disso, a gente arquiva o processo por perda de objeto. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Acompanhe o relator. Voto com o relator. Também volto com o relator, então, proclamo que foi deliberado o arquivamento do processo por perda de objeto, dada a desistência do pedido de reconsideração protocolizado pelo agente.